Fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3 da V Edition Mix E hoje galera, a gente vai usar aqui o Hammer Martelo H1, famoso camburão Fazer aqui o Club Race que ficou faltando desde a última vez que eu comprei ele Que eu ia fazer esse Club Race e não fiz Então bora lá fazer, é o Big Players, essas estrelinhas aqui, só tem uma, só tem uma no mapa, só faltou ela Era a quinta corrida pra gente fazer, né? Então vamos lá e partiu! E bom, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo A gente tem aqui uma mania de fazer o quê? Mandar salve pra rapaziada que chega sempre primeiro no vídeo Sempre a galera que chega primeiro no vídeo já recebe salve E vamos ver aqui, ó, o Willian, manda salve, mano! Ele comprou, ele valeu, comprei o GS430 Que foi no último vídeo E pá, como só tem uma corrida aqui, eu posso usar eles em Tóquio, né galera? Então vamos lá! Imparável ao Clube Midnight aí, ó meu parceiro Vamos lá continuar aqui, né? Vamos continuar aqui a corrida Deixa eu só apertar select aqui rapidão Só pra eu tirar aqui da tela, pra eu continuar a mandar salve pra vocês, né? Olha aí a galera falando aí Esse carro do Bichop é top Foi o Dourado Tamo junto, Dourado Bom, mano, essa corrida aqui Como vocês viram, nós estamos enfrentando o Gembala Gembala Olha isso aí Otária, sai daqui Sai daqui, eu não quero me irritar hoje não, hein? Vai pra... Hum, não era pra vir por aqui, cara Ele vai soltar nele, com certeza Eu conheço, cara Eu conheço, sabia? Eu conheço esse jogo, velho Aqui era pra ter um trem Não sei porquê Não é melhor Ô, otário Opa, bateu, vamos dobrar Eu vou por aqui, o cara foi por ali Eu tenho medo de capotar, então vamos por aqui, né? Oxê, oxê Olha lá, ele Aí já ia capotar, ó Ia botar a hashtag capotada aí Bom, você que assiste na estreia, mano Vou até falar aqui Toda vez a estreia começa duas horas da tarde Beleza? O horário de Brasília É... E, bom Eu interajo com vocês que estão no chat É muito legal ter interação com vocês Vocês comentando, perguntando alguma coisa Pedindo um salve Mandando um salve Infelizmente, quem tá na estreia Não tô mandando um salve Isso aqui é um vídeo gravado, tá certo? Aí tem gente que também assiste depois, né? Da estreia Vou soltar um litro aqui Porque senão eu caio na água Quem lembra? Quem lembra? Caiu nessa água aí, ó Quem lembra? Vamos lá Na maior tranquilidation Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Não fala tudo tranquilo não Que já começa a bagaceira Ó o Vandu Brás Aquele Fila da fruta Vai vir o quê? Solta um litro aqui Mas vai vir não, filho Eu que solto um litro nessa bagaça, rapaz Chama De prima De prima Gimbala não veio nem pra cima de mim E olha o Nick Olha o Nick Ó o Lex Chegou o Ian Ih, rapaz Caralho, o que é isso, pô? O que é isso, João? João, tá ficando doido Vamos lá continuar Essa daqui como é a última corrida Aí a gente já acabou Infelizmente já acabou Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Tão brincando, galera Aí, ó Continua a carreira Tem também aqui ver replay Mas não vou ver E eu vou lá Para Tóquio Pra gente usar os carros Que a gente comprou recentemente E quase não usou muito Só usou três corridas Apenas Então bora lá Partiu Olha Já veio com que música Tá ligado Então vamos lá Peguei aqui o CTS-V A lenda O brabo Carro Badaras aí Tô brincando Esse carro é foda demais Um dos melhores classes Do jogo Na minha opinião Bom, vamos lá, né Cinco mil Tem outros torneios aí Quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Lá em cima Outro quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Meu irmão Três mil e quinhentos Sete mil Oxi, partiu, filho Eu não quero nem ideia Eu vou é que tem mais dinheiro Tá ligado, né, pai? Oxi, vamos lá Então vamos continuar Mandando salvo aqui, ó Olha o Dedê falando aí Do carro do bicho papão Quer dizer Vai pegar o bicho papão Que é o carro do bichope O carro é lindo demais Olha a diferença, velho Do H1 pra o CTS-V É absurdo, velho É absurdo Olha Olha Oxi, bora, filho Deixa eu ver aqui, ó Eric Fidel Salve no próximo vídeo Tá salvado, meu parceiro Bom, galera Eu leio os comentários Mando salve na ordem Quem comentou primeiro Recebe salve primeiro Quem comentou por último Recebe salve lá No final do vídeo, filho É assim É a regra Beleza Vamos continuar aqui Mandando mais salves aqui, ó Olha o Pato Maloqueiro Imagina se o bicho Emprestasse o carro O bicho Tu tá aqui de novo, mano Tu tá aqui de novo, mano Bom É Jogar o Midiolane depois Beleza, Ninja É nóis, meu parceiro É o Ninja 99 Olha os caras de moto Tem um Um Sprite ali Bom Ô, jogo Dá pra você Em vez de botar um Sprite Sei lá Botar um Zonda aí, não? Na moral Porque, cara Esses Sprites aí Não vai dar nem pro cheiro Não vai dar, não Ó, a moto já caiu Puff Bora Receba, pô Agora eu posso gritar Porque eu tô sozinho em casa Bora Eu posso fazer minha maluquice aqui Engaralho Tá ligado, meu irmão? As ideias, né? Pula Engaralho Ô, maluco Opa Olha o Drift Ih, veio aquela música lá How We Do Se liga Ah, mas tá chovendo aí É foda, né, galera? Deixa eu só aumentar aqui Um pouquinho pra vocês Ó Eu não sei se vai pegar na gravação A zoada de chuva Eu peço até perdão aí Se tiver zoada de chuva, galera Eu peço perdão demais Beleza? Vamos lá Continuar amanhã Mandar mais salves aqui, ó Salve para o João Lucas É nóis, meu mano Epa O pó Olha, rapaz Olha o Calvino na Que isso, mano? Eu na contramão, cara O cara vem me fechando, cara Oxe, o cara tá errado, cara Ah, meu Deus do céu Para de guinar, cara Desgraçado Ó, o Sprit Tu não vem, não, hein? Sprit Ô, fila da mãe Calma Calma Calma, galera Ó Não, só tá ali, não Vou ficar na minha Vou ficar na minha Vim por aqui É, o João Lucas já mandei salve Deixa eu ver É porque é de fi Que? Não pegou a seta Que? Ah, não Ah, não Aí, não Ah, não Aí, não Ô, ralho Peraí, velho Aí o jogo tá de Sacanagem comigo aí, pô Era pra pegar a seta ali Não pegou a seta Cadê a seta? Ô, caralho Que mitada Pra sair por cima do trem Chama Olha, tá vendo? O Sprit não anda, cara Era bom botar uns ondas, fi Eu não peguei a seta Já vim aqui Vou derrubar esse cara Receba, caralho Sim Receba Ai, não Meu Deus Que isso? Calma Calma, rapaziada Calma, calma Não tô muito agitado hoje Mano, quando eu tô sozinho em casa Eu posso fazer o que eu quero, velho Eu posso fazer o que eu quero Gritar à vontade Gravar meus vídeos Gritar É, isso aí mesmo, fi Tá ligado Olha o meu nick Olha o nick Do homem Quem tiver aí na estreia Quem tiver assistindo até agora Comenta aí esse emoji aí Esse emoji não, cara É o nome Emoji Bota aí esse emoji aí E um sinal de interrogação Pra ser Mano, tu é, mano? Tu tá ficando doido? Tu tá bem gay, né, mano? Isso, só porque eu tava testando ele Sete mil Vamos continuar Eu não sei se eu pego O carro do B-Shop Só pra gente terminar Será? Vou continuar aqui Challenge Vou continuar aqui Também mandar salve Vamos lá Olha o Eric Games Sempre tá aqui O Eric é foda demais, mano Olha, pediu pra usar o S300 Eu vou usar Faz um tempo, ó Que eu não uso Manda salve, mano Meu nome é Risney Salve, Risney É nóis, meu parça Tamo junto Salve, sou novato Nos comentários Salve, rato Rato chapado Beleza Rato, tamo junto, meu parceiro É nóis, pai Vai Sete mil lá embaixo Oxe, beleza Sabe o que eu vou fazer? Já que é a corrida lá embaixo Eu vou pegar aqui meu GS430 Rapidão E já saio da garagem Perto da corrida Tamo aí com Cento e cinquenta e três mil De money Já dá pra comprar o Jetta Tô na L Já comprei todos os carros Classe D Que tem na garagem Depois eu posso trazer Até um vídeo Mostrando Como que tá Minha garagem Completa Cheio de classe D Mano Tá braba demais E a gente nem tem as peças Todas de De tonagem De tonagem Os body kit Então provavelmente Quando eu terminar Esse club race aí Eu posso melhorar a tonagem Aqui dos nossos veículos Beleza, galera? Tá aqui eu do lado GS430 O famoso carro do B-shop Vamos lá pegar ele Aí ó Esse Lexus Anda Anda mesmo Fio O bicho anda demais Babai Aí ó O carro do B-shop Lindo Carro do B-shop Vamos lá Usar ele Cada garagem tem a sua diferença Mano Até eu acho que vou trazer um vídeo Sobre isso aí Cada garagem tem a sua Coloração Brilho Tonalidade diferente Posso trazer um vídeo Sobre isso Bom Vamos lá Continuar Manda salve Tem o JRGamer Aí ó Galera Quem puder passar lá no canal Do JRGamer Mano Ele traz conteúdos Igual o meu Igual o meu Tá ligado? Jogos de carros Muito bom Já trouxe juíce Need for speed Unbound Need for speed Hurt Eu acho que é Hurt Não sei Qual é o nome Galera É as ideias Vamos lá Outro carro que anda muito bem Aqui é esse daqui Na moral Mano Eu acho que esse daqui Anda mais que o 300C Na minha opinião Desculpa aí Andrezinho Mas cara É a minha sensação Depois eu tenho que fazer esse teste Mas eu acho que Cara Esse carro anda demais Então vamos lá Ó o Eric Meu ADM aí Bixope Lenda viva É a lenda rapaz Martelo H1 Lenda viva também Caraca mano Ó o irmãozinho aí Boa noite Paulo Ribeiro Boa noite não Boa dia Boa tarde Boa noite Pra todo mundo Boa da madrugada Pra quem tá assistindo Tem gente que assiste De madrugada Meus vídeos aí Também não entendo né Vamos lá Oi Sprit Rosa É gay Tropinha É bem gay É bem baitola Ele hein Vamos lá Vamos dar uma brincada Vamos dar uma brincada Vamos de duas rodas Chama no drift Chama Eita Oxê Eu nem soltei o L1 Eu ia falar Bala 1 É guinadão A polícia Calma aí Ô polícia Deixa eu te ensinar Vem cá polícia Vem cá Vem cá Vem polícia Polícia não quer vir Cara Polícia Toma um totó Desce rapaz Receba Caraca Esse Sprit agora tá andando Só porque eu falei Que ele não tava andando Fih Ó Bora rapaz Receba Vem Eu tô falando Que eu recebendo Esse vídeo É a laranja Caraca Tu tá andando demais Sprit Calma aí Toma Otário Mano Tá andando demais Eu não sei Quem bateu em mim Eu quero devolução Ah não Ah não Pô Quinto aí Quinto aí Aí não dá Quinto não dá Pô Mas na moral Já tava A corrida ganha Aconteceu essa bagaceira Essa fuleiragem Comigo aí Deixa eu ver aqui O carro parece um Corolla Na moral galera Vai no Google Sério Eu falei que parece um Corolla Mas parece mesmo Vai no Google Bota aí Corolla 2005 Ou é 2006 Mano É parecido demais Com esse carro Que eu tô usando É muito parecido Só o farol Não é separado O farol é unido Tipo aqui É duas bolinhas Quatro bolinhas atrás Lá é É unido Para de nitrar velho Toma Antário Perceba Ó a polícia Boa polícia Agora tá do lado Bora Ó o ônibus É o ônibus? É não Ah é Lux Caraca Que isso velho Nossa Que corrida Os caras tem quanto Nitro velho Quando você saiba Classe B Só tem 3 né Mano O Stunner né Tem outros Classe B aí Que é o que? É os Muscle Cars Vamos lá Tranquilidade O FPS Olha os carros Que isso galera Deixa eu ganhar aí A corrida Por favor Ah cheguei em terceira Tá de sacanagem velho Eu ia ganhar de novo E não consegui Que desgrama Mas vamos ganhar É sempre de terceira Anota aí Anota Bota aí Essa aqui O João ganha Pode anotar Pode anotar Se eu perder Você arria eu Nos comentários aí Mas certeza Que eu vou ganhar Essa daqui pai Vamos lá Salve NBA Ou NBA E a lenda Meu parceiro Deixa eu ver quem é Esse daqui Já mandou na rima Meu parceiro Namorado Deixa eu ver É o Lucas Salve Lucas Vamos lá Deixa Deixa eu Deixa eu só Apertar o botão De voltar aqui Calma aí Ó o Ícaro aí Salve Ícaro Tamo junto mano É isso aí meu parceiro Esse jogo aqui É maravilhoso É foda demais Calma Não dá Total em mim não Receba Recebeu Pensei que eu não ia pegar Caceta Nossa Eu ia ficar puto Agora eu quero Trolar a polícia Vem polícia Um ônibus Vem polícia Vem Vem polícia Vem polícia A polícia Não vem cara Quando eu quero Quando eu não queria Ela veio Que isso Tu tá andando Tu tá aqui de novo Menor Bateu Otário Gastei nitro Em vão Mas ele bateu Onde que ele já tá Se fosse eu Tenho batido ali Tá o que Lá Lá atrás ainda O cara já tá Aqui na frente Vamos na maior Tranquilidation Eu vou por aqui Pelo jeito ali O carro dá O carro dá Uma picada Ali O carro dá Uma picada Ali Aí ó Falei o que Anota aí Anota aí Que é de terceira Eita porra Novinho O teto Tá limpinho Foi coçar A cabeça Coçou a cabeça Caralho Bom Ganhamos aí Ginza Dash 7 mil Conto Só nesse Só em Tóquio Já recebi 14 mil Com aquela corrida Eu não lembro Quanto valia Acho que era 6 mil Do H1 Juntamos Uma graninha Boa Rapaziada Salve aí Ó Orion Fonseca Tamo junto Meu parceiro Também tem um Pedro Ninja Aí ó Mano Salve Tava com maior Saudade do Bishop O Bishop É o carro mais lindo Sério Na moral Você reviveu a lenda Tamo junto Tamo junto Pedro Pedro Ninja É nóis meu parceiro F1 Rame H1 Felizmente O Rame H1 Não tancou Sien E classe A Mas Pô Aí já é demais Né meu parceiro Mas tancou A Gimbala Classe B De 250 milhas Também Tá ligado E o último salve Aqui vai pro Andrezinho O Andrezinho Ele ama O 300C Se você falar Do 300C dele Tu vai pra porrada Tu vai 5 minutos ali Sem perder a amizade Então é isso galera Consegui mandar salve Pra todo mundo Nesse vídeo E Tamo quase 5 mil inscritos Galera Olha onde a gente Chegou Olha até onde Chegamos Gravava ali Fim um especial De 200 inscritos Há muito tempo Faz um ano Caraca 5 mil inscritos Já Só tenho a agradecer A todos vocês Tamo quase perto Falta menos De 100 inscritos Pra pegar 5 mil Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se quer receber salve Deixa aqui nos comentários Não nos comentários Da estreia No chat ao vivo não Nos comentários Quando o vídeo termina Você vai nos comentários Beleza? E comenta Então É isso galera Deixa seu like Se inscreve no canal Vamos bater essa marca De 5 mil inscritos É isso galera Valeu Falou E Fui